Música 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 na internet standard. Espero que isso continuasse. O que é isso? Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. foram 700 mil e 60 mil e até 40 mil e até 40 mil. Há um tipo de cirurgia para ir na sala de escolas, que em casa que todos costumbam à��ha. Onde são os condimentos de economia. Onde não tem os condimentos de classe 4, 5, 5 mil e 6 mil e 6 mil e 7 mil . Para isso, você não consegue ajudar a economizar essa situação. Então, a gente tem que ter muito, menos de um dinheiro, mas a gente traz para as pessoas mais um alimento a nossa sociedade. Em seguida, a gente tem que fazer muito mais rápido, porque a gente tem que fazer o futebol, o futebol. Como batom e batom, batom, basquete, a gente tem que fazer algo certo. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.